Olá, paz de Cristo pra você, tudo bem? Pastor Marcos aqui e eu venho hoje com uma dica nada mais, nada menos que uma dica viva, isso mesmo, uma dica viva pra você e eu estava aí devendo há algum tempo uma dica especial sobre qual bíblia é a melhor versão pra se ler, para se comprar, não é? E também qual a melhor bíblia de estudo, então o assunto é extenso, é vasto, então nós não temos um tempo grande pra falar sobre, né? Mas hoje eu quero aqui pincelar em alguma descrição desse vídeo, em cima ou embaixo, vai ter o link que vai te levar pra um artigo e lá você vai aprender mais sobre as traduções, sobre as versões da bíblia, sobre qual a melhor leitura a ser feita, enfim. Lá você vai encontrar uma série de dicas, de ajudas, de indicações, ok? Mas desde já eu tenho aqui comigo alguns modelos de bíblia, não é bíblia do executivo, bíblia judaica completa, bíblia palavra-chave, bíblia João Ferreira de Almeida, Nós temos aqui a bíblia do discípulo, tem bíblia Thompson, tem bíblia de concordância, bíblia com letra hipergigante e também na versão João Ferreira de Almeida. Mas enfim, qual a melhor bíblia a ser comprada, adquirida? Você precisa responder algumas perguntas, não é? Qual é o nível da caminhada cristã você está? Porque hoje existem muitas bíblias, muitos modelos, muitos padrões de bíblia, não é? E o que nós precisamos ter em mente é que todas as traduções e versões, elas precisam estar carregadas com a mensagem central, não é? Que é a anunciação do evangelho e Jesus sendo a figura central, não é? O demais, questões teológicas, questões de tempos, de interpretação, não é? Fica para o segundo momento, mas a principal coisa é, a bíblia tem por objetivo uma mensagem salvífica e tendo por figura central o Senhor Jesus. Então, a bíblia que eu indico para todos lerem, a bíblia tem uma história gigantesca, não é? A bíblia aos séculos e também através dos milênios, ela tem atravessado todo esse tempo e tem passado por versões e traduções. Nós temos a bíblia que no original, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas frações em aramaico e o Novo Testamento escrito em grego, não é? E a partir daí, então, no ano 300, século III a.C., começou o trabalho de uma tradução, uma versão da bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento para o grego, chamado Septoaginta. E a partir, então, do século I a.C., surgiu essa tradução, essa versão, né, Septoaginta, que a partir dela foi feita muitas outras versões. E falando em história brasileira, portuguesa, melhor dizendo, nós temos o João Ferreira de Almeida, né, que na sua juventude começou, então, a traduzir a bíblia, certamente com escasso de recursos, não é? Então, lá no século XVII, não é? Ano de 1600, primeira metade daquele século. Então, essa bíblia João Ferreira de Almeida, daquele século, né, para hoje, é, obviamente, claramente que teve muitas revisões, chamado de versões, né, isso não traz prejuízo, isso traz a adequação para o tempo presente, para que nós possamos entender melhor a bíblia, né? Se você é um iniciante na fé, por exemplo, eu indico para você uma bíblia, uma bíblia com uma linguagem, essa bíblia é a bíblia do discípulo, né, eu indico uma bíblia com uma linguagem mais facilitada, por exemplo, uma bíblia NVI, nova versão internacional, ou uma NTLH, né, ou uma bíblia que seja atualizada, não é? Para você ter mais facilidade. E aquele que tem mais, que gosta de uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais antiga, você pode estar optando aí por uma João Ferreira de Almeida, né, tem várias versões dela, né, tem a de 1800 e alguma coisa, 869, tem depois de 1969, tem 1995, aí tem depois de 2009, tem várias versões da João Ferreira de Almeida, que é, tem a Fiel, a Corrigida, a Atualizada, a Revista e Corrigida, enfim, várias versões nas quais você pode aí se deliciar. Então, a primeira questão é ver que nível da fé cristã você está, qual é o seu nível de entendimento, e a partir daí você passa, então, a fazer a opção por uma tradução ou versão que melhor encaixe no seu entendimento. Outra coisa, eu sou um estudioso da bíblia, eu quero ter maior entendimento. O conselho que eu dou, você tem várias, eu estou aqui com um monte de bíblias, né, diante aqui de você, tem muitas bíblias aqui, você precisa ter o quê? Estudar textos em várias versões para ter o melhor entendimento, né? Qual é a melhor bíblia de estudo? Não tem qual é a melhor bíblia de estudo. O que tem é a finalidade para a qual você quer. Bíblia de estudo profética, bíblia de estudo voltado para os personagens, bíblia arqueológica, bíblia geográfica, bíblia que dá ênfase nos escritos paulinos, né, bíblia plenitude, bíblia pentecostal, bíblia NTLH com estudos, né, bíblia de concordância, precisa, você precisa analisar qual é a finalidade para a qual você deseja a bíblia, não é? Não vai ter uma bíblia com todos os estudos, vai ter várias bíblias com vários estudos acentuados em uma área ou outra. Então, deixo aqui para você a minha dica, ok? Para que você procure uma melhor versão ou tradução para a sua leitura bíblica, mas o importante é, nunca deixe de ler a Palavra de Deus, seja nas versões impressas ou seja na versão digital, que nós temos hoje a facilidade dos apps, né, dos apps, dos aplicativos. Então, você tem aí uma vasta variedade de bíblias para estar lendo. E uma coisa muito boa a ser feita para que ache entendimento, leia um texto em várias bíblias para que chegue o entendimento e você tenha uma maior clareza. Além, é claro, de usar dicionários, enciclopédias e vários recursos aí que podem trazer entendimento e uma interpretação mais próxima daquilo que o autor original quis dizer, não é? Então, Deus te abençoe, procure aqui em algum lugar da descrição desse vídeo o link que vai te levar para um artigo e lá vai ter toda a explicação das versões da Bíblia e tudo o que você precisa saber, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz de Cristo e logo eu volto com uma dica viva para você. Fica na paz, beijo grande! Fica na paz